Opa! E aí, beleza? Estamos de volta mais uma vez para mais um episódio de All The Mods 9! Pois é, pois é, pois é, e se você não assistiu o último vídeo, eu recomendo muito que você assista, visto que foi nele que nós fizemos esse sisteminha do Refined Storage. Ou seja, basicamente agora temos armazenamento digital e isso afeta, querendo ou não, todo o futuro da série a partir daqui. Então, recomendo muito que assista. Vai lá assistir. Pois é, senhoras e senhores, e hoje tem um objetivo um tanto quanto interessante. Existe um mod que eu já falo há muito tempo que eu queria mexer aqui. E um mod, inclusive, que me surpreendeu recentemente, nas lives principalmente. Eu estou falando dele, Pneumatic Craft. Esse mod me surpreendeu muito. Em live, nós estamos jogando FTB Genesis e eu acabei precisando mexer com ele por questões da progressão do modpack. Só que eu fui mexendo, e fui mexendo, e fui mexendo, e fui mexendo. E, cara, ele funciona muito bem. O Pneumatic Craft funcionou muito bem, cara. Isso me surpreendeu bastante. Então, hoje, nós vamos começar a mexer com essa maravilha. E se você nunca ouviu falar sobre esse mod, você vai aprender comigo hoje. Vambora. Beleza, eu já vi um pouquinho aqui mais pra longe da base, porque a primeira coisa que nós vamos precisar é justamente de uma explosão. Pois é, o Pneumatic Craft, ele usa muito compressed iron. E depois nós vamos ter uma forma muito mais eficiente de fazer ele numa câmara de pressão. Porém, no começo nós precisamos fazer explodindo mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Vamos colocar esses camaradas aqui nesse bloquinho. Coloca você e liga TNT. Tem 20% de chance de falhar alguns deles, mas eu acho que a maioria ainda vai funcionar. Olha só, 3 stacks funcionaram. Meu Deus, e um monte dos outros não funcionou. Mas pelo menos estamos com 3 stacks agora de compressed iron. E é interessante porque eu meio que já consegui bastante desse cara aqui em dungeon. Então, tem como lootear eles também. O que é bem interessante. Vamos só voltar rapidinho aqui pra casa. Pra poder guardar essas terras. E agora nós podemos efetivamente continuar craftando normalmente. Tendo o compressed iron, a próxima etapa é decidir como que nós vamos comprimir o ar. Por quê? O Pneumatic Craft é basicamente um mod que gira em torno de compressão. Melhor, de pressão, né? Ou seja, ar comprimido. E existe uma série de compressores diferentes que podem acabar, no caso, se encaixando no seu contexto aí do seu mapa de forma diferente. Então, temos o Liquid Compressor, temos o Air Compressor, temos o Air Compressor, temos o Flux Compressor, Solar Compressor, Manual Compressor, Thermal Compressor. Tem vários. Tem realmente vários. O que eu tô acostumado a usar, talvez seja pela restrição que tinha o NFTB Genesis, seria o Air Compressor mesmo padrão. O Air Compressor padrão, ele usa combustível sólido. Ou seja, carvão. O Liquid é bem auto-explicativo. Ele usa combustíveis. Eu estou, inclusive, pensando se esse cara vai usar... Hum, vai usar, talvez, lava pra poder esquentar. Vou testar muito, vou testar isso aqui. O Manual, fico curioso pra saber como é que funciona. Manual, Labor and Hunger. Meu Deus do céu, técnica com o botão direito. O Solar, eu achei um conceito interessante, mas ao mesmo tempo perigoso, porque se ele esquentar demais, ele desliga. Eletrostático, eu nunca nem vi. Uh, ele gera energia de raios. Ok, doideira. E o Flux, talvez seja um que muita gente faça, porque teoricamente, teoricamente, ele parece muito bom, né? Já que ele converte energia em ar comprimido. Só que eu, pessoalmente, não gosto muito do Flux Compressor, porque ele tende a consumir muita energia. E eu acho que é mais fácil fazer uma automação de charcoal, ou uma automação de lava, do que você realmente torrar energia, torrar RF, né? E que é a minha opinião? Então, vamos preparar o nosso primeiro compressor. Eu já até tomei a liberdade e já comecei a craftar aqui os módulos de segurança. E aí fica o meu comentário. Eu acho que é de extrema importância que você invista em craftar upgrades de segurança. De fato, é absolutamente necessário. Estamos lidando com pressão aqui, afinal de contas, e isso pode causar problemas. Mas vamos lá. O meu compressor, ele consegue aguentar o máximo de 5 bar. Esse cara aqui, desse jeito. Então, a tubulação que eu tenho aqui tá bem tranquila. Vai funcionar numa boa. Existem diferentes tubos e diferentes compressores que, no caso, aguentam mais pressão. E dependendo do sistema que você tiver, vai ser muito legal que você tenha uma pressão bem alta. Tá. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu tenho um gerador, eu tenho um módulo de segurança que vai esvaziar o tubo caso ele fique com uma pressão muito alta. Mas eu não tenho nenhuma utilidade ainda pra isso. Vamos, então, fazer um itenzinho que vai ser importante. Ou melhor, uma mesinha que vai ser importante. Que, basicamente, é a mesinha que a gente vai usar pra carregar os gadgets aqui do mod, né? Vai usar pra carregar as ferramentas, as futuras armaduras, etc. Eu só preciso encontrar, porque eu sou meio cego, né? Aqui, a Charging Station. Ela é bem básica, mas a gente vai precisar dela. Já tomei a liberdade de automatizar grande parte desses craftingzinhos de Reinforced Stone. Porque, acredite, é bem chatinho ficar craftando isso aqui o tempo todo. Então, tá lá. Tá aqui feito você. Deixa eu vir aqui em Neumatic. Pra eu poder pegar o resto dos tubos. E a gente vai usar essa maravilha. Deixa eu colocar aqui, respectivamente, de dia, só pra não atrapalhar. Deu até uma Blue Moon, mas não importa. E, belezinha. Onde é que eu vou querer colocar esse sistema? Eu, muito provavelmente, vou querer colocar por aqui. Eu tô sem Hammer, né? Mas, eu, muito provavelmente, por enquanto, vou colocar aqui. Visto que eu ainda preciso expandir bastante minha base. E, por enquanto, eu quero começar a mexer com o Pinheumatic. Principalmente, pra gente poder ter umas ferramentas e umas paradinhas bem legais, né? Então, já vamos deixar assim, por enquanto. Vamos colocar o Liquid Compressor aqui. Ah, e lembrei. É importante que eu faça também a ferramenta dele. A Pinheumatic Wrench. Porque ela vai me ajudar muito pra poder rotacionar as coisas. Então, você pegar aqui, ó, o Pinheumatic. Temos a Pinheumatic Wrench. Ela vai ajudar um bocado. Fazer o AutoCraft ali. Preciso fazer um Air Canister. Tá aqui. E agora, temos a Pinheumatic Wrench. Eu gosto bastante dela por causa do somzinho que ela faz também, quando você gira as coisas, né? E por que eu vou ter que girar? Porque essa saídinha preta aqui, se eu não tô enganado, é onde sai a pressão. Bom, por mais que pareça que ele aceita qualquer uma, né? Tem aqui, tem ali. Hum, interessante. Vou ter que também trazer de qualquer forma pra cá um... Vou ter que colocar mais pra trás. E o Vandal? O quê? Breaking Machines. Ah, ok. É porque se a gente quebrar meio que desse jeito, teoricamente, toda a pressão que tem ali dentro vai ser perdida, né? O ideal é usar justamente a wrench pra gente não perder a pressão. Deixa então só escavar um bloquinho mais pra trás aqui, porque justamente eu vou querer colocar a Charging Station aqui. Beleza, aí a gente vai colocar você e eu vou colocar o Safety Tube em cima, pra que justamente ele solte a pressão excedente, né? Pois é, basicamente isso que ele faz. O tubo tem o máximo de pressão de 5.0 e usando o Safety, ele vai essencialmente jogar o excesso fora quando chegar em 4.9. É de extrema importância que você tenha um sistema de segurança como esse. Por quê? Porque senão, cara, o compressor vai continuar ligado, ele vai continuar comprimindo, gerando ar. E uma hora vai explodir, literalmente. Deixa eu ver aqui no Available Fuels. Será que eu posso usar lava? Estou muito curioso. Deixa eu pegar aqui um baldezinho. Vamos tentar colocar uma água nele. Caso eu não consiga, não tem problema, porque aí a gente pode usar o nosso clássico sistema. A gente pode usar justamente o nosso Charcoal, né? Que a gente já produz de forma automática. Embora não seja muito rápido, pelo que eu me lembre, o Pino Mastercraft não vai consumir tanto assim Charcoal, né? Ah, funciona sim. Ó, funciona e ele já está gerando ali, ó, 0.04 bar e vai continuar subindo. Até que ele consome rápido, inclusive, lava, hein? Mas vai continuar subindo e a gente já consegue detectar isso nos medidores, né? Olha só que maravilha. Então agora é só trazer o Ender Tank pra cá e colocar um cabeamento especial aqui pra gente poder fazer isso aqui funcionar. Pois é, galera. Por enquanto vai ser meio na ignorância, né? No caso, eu não vou fazer um sistema muito avançado de liga e desliga aqui. Mas, pelo menos eu espero que funcione. Ah lá, vai jogar aqui pro buffer. Beleza? Então, a Charging Station tá funcionando. A próxima máquina que eu quero, que essa também vai requerer pressão, é a que eu vou usar pra poder fazer os upgrades. Porque tem muitos upgrades, muitos deles importantes pra cada uma das máquinas. E pra craftar eles, a gente precisa dessa Upgrade Matrix, sei lá, componente de crafting. Pra que eu possa fazer ela, a gente precisa de uma Thermal Pino Matic Processing Plant. Então, mãos na obra. E ela vai usar pressão, água e lápis lazuli e vai permitir que eu faça os upgrades. Bem do céu craft isso, né? Usar lápis lazuli e poder fazer as coisas. Então, a gente precisa fazer dois tanques. Esses tanques aqui, inclusive, são muito legais, tá? Esses tanques aqui do Pino Matic Care são bem interessantes. E, no geral, foi isso que me impressionou muito sobre o mod, cara. Várias coisinhas que pareciam simples, muito bem implementadas e bonitinhas, cara. Por isso que eu gostei bastante. Então, a gente coloca você aqui. A Thermal Pino Matic Processing Plant. Ela trabalha usando temperatura e pressão pra poder fazer as coisas, né? Então, só vem aqui e colocar aqui. Sobre o upgrade de segurança, é legal que você deixe geralmente perto dos geradores. Por mais que, se você quiser, você pode colocar em cada um dos tubos, né? Mas o ideal é colocar perto do gerador, porque realmente aí você já corta logo na fonte, né? Já corta o mal pela raiz. Tá, beleza. Tá recebendo pressão? O que eu preciso pra poder fazer você? Ó, esse é o problema. No mínimo, dois bar. E a pressão tem que... Tanto faz. A pressão pode ser qualquer uma. Beleza. Ou melhor, a temperatura pode ser qualquer uma. O importante é realmente chegar em dois bar. E é isso que me preocupa. Eu não sei se com esse tubo aqui... Melhor, quanto tempo vai demorar pra esse cara chegar em dois bar. Pode ser que eu tenha que fazer alguns upgrades aqui na mão mesmo. Fazer alguns speeds, talvez. Porque pode ser que isso demore. Hum... E como é que eu faço os tubos melhorados, avançados aqui? Esse advanced eu sei que eu não tenho como fazer agora, porque é assembly. E assembly é um pouquinho mais complicadinho. Eu queria ver o tubinho vermelho. Cadê o tubinho vermelho que eu sou a cheguinho? É, tube. Aqui, ó, reinforce. O reinforce, ele aguenta 10 bar já. Bichinho é brabo. Hum... Só que aí eu preciso mexer com plástico, LPG... É, aí o negócio fica mais embaixo, né? Aí o buraco fica mais embaixo. Então, acho que no geral eu vou esperar por enquanto. Ela tá chegando em 1.3. Ele vai subindo devagar. Se você não colocar upgrade, ele vai subindo devagar. Então, vamos esperar. Prontinho. Já tá acima de 2 de pressão. Então, eu já posso tacar os lápis lazuli aqui e teoricamente fazer. Eu não sei se ele vai gastar pressão pra poder fazer as coisas. Provavelmente não. Se eu não me engano, a Pematic Processing Plant, ela não gasta. Então, eu já consigo de forma eficiente aproveitar os meus lápis, né? Eu tenho bastante lápis lazuli. Tenho, de fato. Mas não seria tão legal, né? Então, a gente pode conseguir vários desses caras aqui que a gente vai usar pra craftar os futuros upgrades. Inclusive, eu não coloquei ainda a minha wrench pra poder carregar na Charging Station. Por quê? Porque na hora que a gente vai carregar na Charging Station, ela gasta pressão efetivamente, né? Isso que é interessante no mod, que vale a pena prestar atenção. Existem alguns processos que gastam pressão. Ou seja, gastam aquele ar comprimido que tem ali dentro, né? Porque efetivamente tem uma quantia de ar. Olha só. 6 mil mililitros de ar aqui. Então, tem alguns processos que gastam e outros que só precisam estar pressurizados, né? Então, prontinho. Temos aqui agora os nossos Upgrade Matrixes do Pnomatic. E agora é hora de seguir com os Upgrades, né? Pra ser mais exato, o primeiro que eu vou querer fazer vai ser esse de Security. O problema é que eu não tenho Obsidian. Ah, mas aí eu já tive uma ideia, pessoal. O lado bom de já ter feito... Ah, não. O Fluid Mixer. Eu ia falar que é a Processing Plant. Mas a gente pode fazer o Fluid Mixer do Pnomatic Craft, que ele usa pressão também. E ele, teoricamente, seria usado pra poder fazer biodiesel. Mas eu posso usar ele aqui pra fazer de forma bem mais controlada e confortável. Ah, não. Só precisa de... Então, deixa eu ver. Tem que fazer esses camaradas aqui. Os benefícios do AutoCrafting. Olha só que maravilha. Agora só falta você, a hélice do meio. Ah, não acredito. Não acredito que eu vou precisar de uma Pressure Chamber já. Meu Deus. Ok, parece que na próxima etapa vai ser precisar de uma Pressure Chamber, então. Beleza, então, pessoal. Parece que eu vou ter que ensinar sobre a Pressure Chamber um pouquinho mais cedo, né? De qualquer forma, a gente vai precisar de vários desses Walls aqui. E existem vários tamanhos que você pode fazer a sua Pressure Chamber. Eu vou querer fazer o maior aqui, que é 5x5x5. Então, vamos ter que posicionar tudo isso aqui bonitinho. Lembrando de cobrir absolutamente tudo. Se eu coloquei certo aqui, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, tá certo. Eles ficam me perguntando se eu contei certinho. Talvez eu não tenha o suficiente de blocos, né? Mas, se isso aí for o caso, a gente depois crafta mais, porque ainda bem que aqui no Modpack não é tão difícil fazer esses bloquinhos, né? Tô até com 16 aqui vidrinhos, porque você também pode usar vidrinhos. O que eu vou fazer, na verdade, é escavar essa areazinha aqui, pra que eu possa colocar as minhas configurações, né? No caso, o meu controlezinho, a minha entrada e a minha saída. Porque, de fato, isso aqui é uma estrutura multi-bloco, mas não deixa de ser uma máquina gigante, né? Não deixa de ser uma máquina gigante. E se você tá se perguntando como é que eu tô cavando igual um hammer com uma picareta, o Ultimine permite que a gente selecione um modo, segurando Shift, Shift, aspas, ó. E rodando isso, a gente pode escolher o modo. Então, eu posso só trocar aqui pro modo de 3x3. E aí, efetivamente, a minha picareta se transforma num hammer. Pena que ela não acaba não quebrando aqui essas deep slates, por exemplo. Porque muito provavelmente detecta que é um outro bloco diferente e tal, e não consegue quebrar, né? É, talvez, na verdade, seja por causa da dureza diferente. Mas é importante eu ter essa área aqui atrás, porque muito provavelmente eu vou colocar os geradores aqui nessa outra parede e vou trazer pra cá. Qualquer coisa, pessoal, vamos colocar primeiro o vidro. Aí eu já consigo fechar isso aqui, beleza? E a Pressure Chamber, ela precisa de 3 outros bloquinhos especiais. Primeiro, ela precisa de uma válvula, que vai ser aonde vai entrar a pressão. Tem um limite, inclusive, de 5 bar essa válvula aqui, beleza? E a próxima coisinha é a interface. Pois é, ou seja, aonde que vai entrar e sair os itens. Eu ainda não sei exatamente onde eu vou fazer isso. Hum... Eu podia fazer ali por trás, eu podia fazer aqui pela frente. Só que o ruim de fazer aqui pela frente é como é que eu vou deixar isso bonito, né? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer por aqui mesmo, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Inclusive, já até formou a Pressure Chamber. O triste é que parece que o vidro não conectou. Sério? Sério? Que não tá com Connected Glass? Pô, que tristeza. Pelo menos trocou a textura aqui em volta e conectou tudo bonitinho, né? A coisa é, do jeito que eu coloquei aqui essas válvulas, essas interfaces, tá girado errado, pessoal. Por quê? Uma tem que ser entrada, a outra tem que ser saída. Então, o laranjinha tem que estar pra fora, né? Desse jeito funciona. Ok. Então, temos uma Pressure Chamber. Basicamente, tá feita. O desafio agora é justamente trazer essa pressão pra cá. Interessante, inclusive, que a pressão aqui tá quase lá, né? Isso que é interessante. Deixa eu ver se eu consigo, então, trazer esses blocos aqui. Ou melhor, escavar um pouquinho aqui. Pra que aí eu possa levar pra cá, né? Me escavando, olha só. Aí eu já libero pra cá. Não é legal ficar levando o cabo de pressão a longas distâncias, na verdade. E eu tô percebendo que isso aqui tá muito longe. Por que que não é legal, pessoal? Porque cada cabo desse, ele tem um armazenamento interno de pressão. Ou seja, quanto maior a distância, mais cabos e mais tempo vai levar pro sistema inteiro se pressurizar, né? Então, muito provavelmente, vai valer a pena eu colocar um compressor dedicado aqui, né? A gente colocar um compressor desse aqui, dedicado pra cá. Então, é isso que eu vou fazer. É bom até a gente ter sistemas diferentes, porque deixa mais organizado, né? Então, vejamos... Onde que eu posso colocar? Acho que eu posso colocar você aqui, porque aí eu posso tirar os tubinhos desse jeito. Já conecta diretamente ali. Eu tenho que colocar um Safety Module aqui, não posso esquecer. Mas, no momento, vem você aqui, coloca você aqui, pega aqui e pimba. Já vai começar a funcionar. Ainda bem que demora um pouquinho até aquele compressor engrenar. Então, eu tenho tempo pra poder fazer o nosso Safety, né? No caso, já tem até pronto por causa do craft anterior de eu tentar fazer o Security, né? Então, já posso vir aqui marotamente. E a gente já pode colocar... Colocar aqui mesmo. Inclusive, já deu até pra escutar que tava funcionando já o sistema. Hum, só tô achando... Só tô intrigado. Que a pressão tá saindo aqui, mas ela tá sumindo rapidinho, né? Rapaz... Qual é o problema? Insira itens válidos. Não. A Prochutinha vai estar isolada, então não tem problema. O somzinho que dá pra escutar é desse cara aqui, ó. Que ele já chegou na média de 5 ali e toda vez que ele se aproxima... Acho que é 4.9, né? Lá. Threshold Limiar. 4.9. Então, quando ele chegar em 4.9, a gente vai ver aqui ao vivo, ó. Quando chegar em 4.9, ele vai jogar o excesso fora. Veja só. 4.9. 1.1. Ah, eu acho que é 4.9, 9 também. Ah, não. Ok. Deu 0.9, 2 e jogou o excesso fora. Isso é importantíssimo, pessoal. Eu não gosto muito de deixar o sistema como ele tá aqui. Ou seja, funcionando infinitamente. Mas, considerando que eu tenho uma quantidade de lava infinita... Realmente infinita... É, acho que eu posso deixar esses compressores aqui ligados sem ter problemas. O problema que eu tô sentindo aqui é a minha Pressure Chamber que não tá subindo rápido o suficiente. Então, vamos aprontar alguns upgrades. Eu só preciso de Sugar Cane, que eu não tenho. Então, catar umas Sugar Canes aqui pra gente poder ter upgrade de velocidade. Isso vai ser importante. É, eu confesso que foi mais chato do que eu pensava pegar cana-de-açúcar, viu? Por algum motivo, na nossa região aqui, não tem um spawn muito alto de cana-de-açúcar em volta dos rios, cara. Então, eu acho que eu já sei qual que vai ser a nossa próxima farm, né? Por incrível que pareça até agora. Eu não tenho nenhuma plantação automática, só de batata, né? Mas, enfim, vamos pegar esse cara e colocar ele aqui. Não é a melhor das ideias colocar Speed Upgrade sem ter algum tipo de upgrade de segurança, né? Mas, tudo bem. Cara, isso que eu tô intrigado. Como que esse computador não tava? Olha lá, parece que ele tá perdendo ar. Ele tá subindo bem devagarinho. Por que que ele tá perdendo ar? Hum, 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 hum. Isso que eu estou intrigado. Bom, ah, bom, deve ser por isso, né? Porque ele tá justamente jogando todo o ar aqui pra dentro. Bom, mas isso é comportamento normal. Bom, enfim. Agora, espera 500 milhões de anos que ele vai usar os Speed Upgrades aqui e vai subir com a pressão de lá. Assim como aqui subiu também, né? O bom é que aqui eu não precisei, né? Eu vou até, inclusive, colocar aqui pra carregar a nossa Pneumatic Range. Visto que, justamente, tá sobrando pressão, né? Ele tá consumindo aqui infinitamente. Então, se for pra consumir infinitamente, que pelo menos carrega a minha Range. Mas, inclusive, é muito lento carregar as coisas aqui sem upgrade, né? Geralmente, todas essas máquinas aqui possuem upgrades. Pra você poder colocar. E Speed é necessário na grande maioria delas. Então, muito provavelmente, eu vou a gente fazer uma farm de açúcar mais eficiente. Ou, quem sabe, eu possa produzir biodiesel usando o Pneumatic Craft. E a gente usa esses glicerols aqui pra poder fazer isso. Já que é bem melhor, né? Sobe logo! Nossa senhora, eu aguento mais chuva, meu Deus. Bom, enquanto eu espero a Pressure Chamber se pressurizar. Coisa que vai demorar um pouquinho. Já aproveitei e coloquei dois barrizinhos bonitinhos aqui pra gente. E eu vou fazer um sistema de entrada e saída usando o próprio Integrated Dynamics mesmo, né? Então, basicamente, vamos colocar esse cara aqui no canal 2. Esse cara aqui, vamos colocar no canal 1. Aqui eu quero que seja a entrada. Então, aqui vai ser o canal 1. E aqui eu quero que seja a saída. Então, canal 2. Ok. Então, basicamente, Export, Import. Prontinho. Então, tudo que ficar pronto na Pressure Chamber vai ser puxado e jogado pra cima. Se não me engano, é. Se não me engano, é isso. Aqui é Channel 1. Isso. E tudo que eu quiser que entre na Pressure Chamber, eu só coloco por baixo. Tá feito, então. Sistema de transporte usando o próprio Dynamics. A questão é essa belezinha pra pressurizar, né? Eu não sei se eu tenho que colocar Speed aqui, mas provavelmente não. Já que isso depende totalmente do Compressor. E aí eu me pergunto se é esse Compressor que é muito lento ou se é a capacidade da Pressure Chamber que é muito gigante, né? Porque eu fiz uma Pressure... Eu fiz uma Pressure Chamber gigantesca. Essa que é a coisa. Eu fiz o maior tamanho possível de Pressure Chamber. Então, até que faz sentido. Eu tô demandando bastante pra gente encher isso aqui. Bastante. Meu Deus, galera. Simplesmente coloquei mais upgrade de Speed aqui pra acelerar um pouquinho porque realmente ter feito uma Pressure Chamber desse tamanho com os compressores que eu tenho não foi a melhor das ideias. Mas finalmente chegou em um bar. Então, teoricamente, eu posso tacar isso aqui aqui. E se o meu sistema foi montado corretamente, ele vai conseguir jogar os itens pra dentro, né? Lembrando que ele joga bem devagar mesmo os itens. Justamente por causa de um esqueminha pra não perder a pressão, né? Essas entradas aqui, essas interfaces, elas têm duas portinhas. Então, quando o item vai entrar, ele abre a primeira portinha. O item fica dentro desse reservatório. Depois, a outra portinha abre e ele entra em si. Dessa forma, teoricamente, não perde pressão, né? Eita, já fez, inclusive. Foi rápido. Foi rápido até com o negócio. Foi bom ter usado a integridade de Dynamics porque ele pode mover todos os itens de uma vez, né? Às vezes, dependendo do cabo que você usar, se ele não conseguir transportar um stack inteiro de uma vez, pode ser que você fique tendo que esperar muito mais pra Pressure Timber fazer as coisas. Porque vai lá, manda um, fecha. Manda um, fecha. Manda um, fecha. Então, o ideal é que você mande o mais rápido possível. Então, beleza. Temos o Turbine Rotor. Teoricamente, agora a gente pode fazer essa maravilha. Deixa eu catar, então, os nossos Pressure Tips. E, teoricamente, eu posso, enfim, colocar você aqui, né? Vamos colocar aqui e vamos colocar aqui. Eu recomendo sempre colocar a máquina antes e depois o tubo. Porque se você colocar um tubo que não estiver conectado em nada, ele vai vazar. Pois é. Se o tubo estiver indo pra um lugar que não tem nada no final, ele vai vazar. Então, também, lembrete importante quando você estiver mexendo com o pneumatic, que é basicamente evitar o máximo possível você despessorizar as coisas, né? Pois é, é bem possível que ele realmente vai ficar mais útil quando a gente começar a fazer biodiesel, né? Mas o que eu preciso, efetivamente, vai ser de dois baldes de lava. Cara, pior que eu tenho um tanque de lava aqui no meu sistema. Deixa eu catar ele. Porque eu deveria estar usando ele, né? Vamos deixar aqui perto das 100, que eu meio que já fiz antes, justamente pra esse tipo de situação. E vão colocar quatro baldes de lava e colocar quatro de vocês. E eu já não vou perder tempo, eu já vou fazer mais, inclusive. Porque, justamente, eu preciso de oito obsidians no total, né? Nós temos dois compressores e eu quero ter certeza que todos eles vão ter devidamente os upgrades, né? O ideal, na verdade, seria eu colocar isso aqui em cada uma das máquinas. Então, acho que eu vou até automatizar esse processo aqui, porque aí fica mais fácil. Inclusive, o Refinet, ele consegue automatizar usando líquidos. Então, eu conseguiria até conectar ali no esquema do PuneMatic e automatizar tudo mesmo, né? Vamos colocar aqui. Security, eu preciso de dois. Deixa eu colocar você aqui. Dois. Espera, ele não... Ele... Oh, não. Oh, não. Eu tô achando que ele... Deixa eu ver. Ele usou a porcaria do lápis azul. Não! Não é pra usar lápis azul! Tem que marcar exact aqui pra isso. Porque, marcando o exato, ele vai fazer exatamente o que tá mostrando na Pattern. Ele não vai querer usar tagzinha ou coisa parecida, né? Mas, enfim. Por que é legal colocar o security? Porque o security upgrade, ele é, basicamente, uma válvula dessa aqui. Built-in. Né? Ou seja, uma válvula dessa de forma interna. Ou seja, se por ventura o compressor tiver mais pressão do que o sistema aqui de fora da tubulação, o próprio compressor vai se esvaziar. E aí essa mesma lógica se aplica pra cada uma das máquinas, né? Se por algum motivo que seja, a máquina em si tiver mais pressurizada do que o resto do sistema, ela vai se auto-esvaziar. E isso eu acho muito importante. Inclusive, fazer mais três ali, porque, cara, é essencial. Pera, what? Eu consegui esvaziar a lava dentro... Eu não entendi o que aconteceu ali, mas, aparentemente, eu simplesmente esvaziei lava dentro da sink. Bom, vamos expandir isso aqui, porque eu preciso de um... Eu preciso de um, dois, três. E eu acho que até mesmo você... É, quatro. Estamos de quatro security upgrades. Toda máquina nova que eu vou colocar vai ter security upgrade. Só pra ter certeza. Cara, essa chuva aqui não passa nunca, meu Deus do céu. Vamos lá. Vemos aqui em upgrades. Coloca um security. Coloca um security. Coloca um security. Você já tá com security. E a pressure chamber agora precisa também. Eu só não coloco... Eu só não coloco speed upgrade nas coisas, porque realmente, speed upgrade precisa de canha de açúcar automática, né? Mas, do jeito que tá aqui, nós já temos uma pressure chamber funcional. Já temos aqui alguns sistemas básicos funcionais. E agora, acho que eu posso começar a pensar em fazer alguns itens utilitários aqui do mod, né? Pois é, pessoal. E um dos itens importantes para a procuração do próprio mod, e que pode ser até interessante pra gente, é o Amazon Tablet. Que nada mais é do que um sistema de compra e venda dentro do mod. Eu sei, isso é uma loucura. Só que pra que a gente possa fazer esse camarada, olha só, a gente precisa de plástico. Eu poderia fazer plástico usando o foregoing. Mas é meio chatinho, né? Todo mundo sempre faz usando foregoing. Só você fazer umas maquininhas simples, e aí você faz. Porém, eu quero fazer algo mais da hora. A gente pode fazer usando plástico líquido. E plástico líquido é uma coisa que nós fazemos com LPG ou biodiesel. Hum, na verdade, inclusive, se eu quiser fazer com charcoal, que é o que eu tenho infinito, eu preciso de biodiesel. Hum, então eu acho que meus planos aqui mudaram suavemente. Hum, seria até que bom, eu tava comentando que eu precisava de biodiesel, né? A gente precisa de glicerol pra fazer os aplicativos de speed. Pra fazer esse cara, a gente precisa de etanol, e precisa de vegetable oil. Pra fazer vegetable oil, é algum tipo de semente, ou algum tipo de crop. Eu tenho batata infinita, né? Só que eu não tenho... Pera, ele não aceita batata aqui. Tem coisa pra caramba aqui, eu espero que ele aceita batata. Provavelmente aceita. Ou será que é... Ou não, batata é pra poder fazer o etanol. Hum... Ok, então talvez eu tenha que automatizar outra coisa. Precisa de yeast. Pra fazer yeast, precisa de cogumelos. Hum... Ok, eu acho que hoje, então, vamos fazer a primeira etapa disso. Então, vamos fazer uma plantaçãozinha, ou melhor, vamos colocar outras coisinhas para serem farmadas. prontinho. Eu já faço aqui algumas façadas do Dynamics. Só esqueci que essas aqui não funcionam tão bem quanto as do Xnet. Então, eu preciso meio que fazer isso aqui. E por que eu preciso de façada? Porque basicamente, eu coloquei aqui, ó, sisteminha de hopping bonsai. Eu acho que o ideal seria eu colocar um sisteminha mais bonito aqui, cara. Eu tô devendo fazer um... Talvez algum canto da minha base dedicado para esses tipos de crops. Inclusive, fica aqui a curiosidade meio bizarra, né? Basicamente, eu precisei usar tronco de madeira para poder... para o cogumelo poder crescer aqui. Eu achei isso meio bizarro. Mas o importante é que cresce, né? Então, é o seguinte, pessoal. Esse videozinho aqui já ficou enorme. Vou dar um desconto para mim porque eu gravei os últimos dois vídeos gigantescos de quase uma hora de duração. E esse aqui, que nós começamos a mexer com o Pernamashicraft, eu acho que já atingimos uma boa quantia ou pelo menos um bom tempo, né? Lembrando que após esse videozinho, eu já devo estar de volta em casa. Esse videozinho aqui acho que deve estar saindo no dia 28 de janeiro e eu retorno para casa dia 31. Então, efetivamente, eu agora vou poder ler os comentários e fazer as coisinhas que vocês comentarem aqui no próximo episódio, quem sabe, né? Então, não se esqueça de se inscrever no seu like se você gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma notificação de vídeo novo. E você não perde nenhum vídeo novo como um todo, né? Porque vai aparecer no seu feed de inscrições. Lembra de conferir o seu feed de inscrição. O pessoal não fica conferindo e depois fala que não chegou o vídeo, mas chegou. Só que está no feed de inscrição. Além disso, também não se esqueça de conferir os links abaixo na descrição, visto que lá você pode encontrar o meu linkzinho para o meu Discord e para a minha Twitch. Discord é onde aí sim você pode garantir as notificações, porque lá tem um botzinho que notifica. E também, a minha Twitch é onde eu costumo fazer lives de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite. Deve retornar agora em fevereiro, não tenho certeza, mas deve voltar, porque, bom, vou voltar de viagem e aí eu posso fazer live, né? Gente, muitíssimo obrigado por todos vocês que assistiram. Eu vos vejo no próximo episódio de All The Mods 9, onde a nossa saga do Pinimaxia Craft continuará. Tem uma ilhama no teto! Tem uma ilhama no teto! Vem!